Música Neste sábado, um estranho programa Por que negar que você tem prazer quando vê tortura e mortes? Um mundo de violência e sedução Venha comigo Transformando a realidade num alucinante pesadelo Videodrome, a síndrome do vídeo, sessão de gama Neste sábado, depois de SuperSino A Globo 90 é nota 100 A Globo 90 é nota 100 A Globo 90 é nota 100